E aí galera de Recife, aqui é o Lusquinha do canal Lusquinha E mano, queria falar pra vocês que eu vou estar aí no evento super com Rapaziada, vai ser ó, louco Espero todos vocês lá E eu vou participar no dia 23, tá ligado? Então ó, compre seus ingressos Vamos lá tirar aquela foto, tá ligado? Curtir ó, daquele jeito Enfim rapaziada, espero todos vocês lá Pode pá Tchau